Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika, nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. Você conhece a expressão NERVES OF STILL? NERVES OF STILL? NERVES OF STILL significa nervos de aço. Se você tem nervos de aço, você é bem valente e não se assusta facilmente. So, listen and repeat. Se você tem nervos de aço, você pode ser um policial. If you have nerves of steel, you can be a policeman. If you have nerves of steel, you can be a policeman. Você precisa ter nervos de aço para desarmar bombas. Os estudantes que têm nervos de aço conseguem o primeiro lugar no teste. Escreva nos comentários uma frase com NERVES OF STILL e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. E nos siga no Instagram Melhore Seu Inglês e no podcast Melhore Seu Inglês. E assista a aulas ao vivo aqui no nosso canal Melhore Seu Inglês também. E para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Fica aqui um grande abraço and see you next class. E para aulas particulares de inglês.